Eu venho na frente do sexto carro representando o Don Quixote. Essa minha fantasia é uma armadura de uma guerreira representando a sensualidade da mulher na época medieval. Ela é toda banhada a ouro. E uma coisa que eu estou inovando esse ano é o silicone banhado a ouro que eu passei no corpo. Custou quanto essa fantasia? Bem, todo mundo está me perguntando isso, gente. Mais de 20 mil reais. Foi o que custou. E depois do carnaval, vai fazer o que com ela? Vou fazer show, presença viva ou então eu guardo e fica lá no museu das fantasias da Angela Pismarck. Tchau. Tchau.